Música 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 A turma de quatro seis, que o mundo não sabe, é a minha puta! Agora, a palavra da nossa bolsa, a minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha! O que é isso? Isso é o que é o cara! A minha filha está pulando o bolso, eu me copar! Tá escondido? Só me vai fechando, só me vai fechando! Eu vou fechando, só me vai fechando! Que eu sou o papai, tá escondido? Eu vou fechando, só me vai fechando, só me vai fechando! Eu vou fechando, só me vai fechando! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL